2015 chegou com luzes e alegria em todas as cidades, em Caraguatatuba também. A festa foi muito grande em Caraguá, principalmente na Praia do Centro. A praia ficou lotada, muita gente ali de fora, gente da região, o pessoal reunido com um único propósito, comemorar a chegada de 2015 na expectativa de que seja um ano bom, né, Branches? Com muita harmonia, muita paz, mais tranquilidade, mais amor entre as pessoas e essa foi a expectativa lá na Praia do Centro. O André Luiz Rosa acompanhou essa festa bonita no litoral. Dá só uma olhada. Meu nome é Edésio Fernandes da Silva, eu sou morador de Campinas. Eu desejo a todos, todos mesmo, sem exceção, um feliz ano novo, de muita paz e muita prosperidade. Muita saúde, paz, né, e que todos sejam felizes aí. Meu nome é Laura, sou de Santa Branca e eu desejo muita felicidade para todo mundo. Uma explosão de emoções, um sentimento de mudança, uma sensação de que agora vai ser diferente. É hora de ir atrás dos sonhos. Passar na faculdade de medicina. Vai estudar muito ano que vem? Vou. Mais oito anos pela frente. Mas também de pensar no que passou. O ano de 2014 foi perfeito, perfeito, cheio de realizações e para 2015 espero que seja bem melhor. É ano novo e nova também é a maneira de receber o ano que está começando. Essa família veio de São Paulo. Todos trocaram a comodidade do apartamento pela areia da praia do centro de Caraguatatuba. E tudo foi ideia dessa estudante de 13 anos. Eu amei. Está lindo. E aí todo mundo gostou também, todo mundo ajudou, colaborou, ajudou a comprar as velas. Vendeu uns trabalhos também, mas a gente conseguiu tudo. Ela chegou para a gente e falou assim, pai, a gente quer fazer um luau na praia, um réveillon para trazer paz, luz. Então foi essa a ideia da nossa filha. Foi maravilhosa a ideia dela. Aí todos os preparativos, fomos para 25 com ela, para colocar as velinhas, ficamos pensando todo mundo junto. Estar com a família, com os amigos, a festa é de todo mundo. Gente de branco, de amarelo, a cor não tem importância não. A cor é de menos, a gente põe para tentar dar sorte, né? Mas o importante mesmo é o sentimento que está dentro. No começo da reportagem você viu a queima de fogos. E ela foi tão bonita que vale mostrar outra vez. 20 minutos de muita luz, que coloriram o céu de Caraguatatuba. E como manda tradição, ano novo, na praia ainda, não tem jeito. Tem que encarar as famosas sete ondinhas. Tem que pular ondinha para dar sorte. Muito sucesso, paz, harmonia e felicidade. Quando o repórter aparece na reportagem é para passar alguma informação importante para compor essa matéria. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero agradecer a você que nos acompanha desde cedo no Bom Dia Vanguarda, na Hora do Almoço, no Link Vanguarda e à noite no Jornal Vanguarda. E também desejar para você, junto com o repórter cinematográfico Eduardo Monteiro, que muitas vezes não aparece na reportagem, um Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo.